Provérbios 13, eu entro logo nesse versículo que eu amo Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem Mas o que ajuda, a força do trabalho terá aumento Hoje nós vivemos numa sociedade de alguns valores que precisam ser questionados Um deles é ganhar de forma fácil As pessoas querem começar um trabalho, uma empresa e logo ficar rico Confundem faturamento e lucro As pessoas querem logo crescer Salomão diz assim que essa riqueza que vem de forma fácil, ela vai logo embora Mas aquele que ajunta a força do trabalho, ele terá mais e mais Cuidado com o sonho da mega cena Cuidado com viver com a herança que você ainda vai receber Ei, é hora de trabalhar, é hora de ser diligente É hora de botar a mão na massa O trabalho, além de trazer dignidade, vai trazer riqueza pra você também